Tem esse sentimento? Ou tem cara que é bem filho da puta mesmo? O cara é um serial killer e tal? Então, cara... Além de tudo. A maior frustração da minha carreira inteira, 10 anos de polícia, a maior frustração, se eu tivesse um pedido pra fazer relacionado com a polícia, era que o pai da Sofia contasse o que realmente aconteceu. Porque ele nunca confessou. Nardone também não, né? Sabe, ô, ô, bicho, o tímpano da menina... A gente montou, eu montei assim, o cenário mais provável. O cenário mais provável é, a menina fez alguma coisa que contrariava ele, ele já estava nervoso, ele deu um tapa, ele era destro, ele deu um tapa, pegou na orelha esquerda dela, rompeu o tímpano, ela chorou demais, ele tampou a boca dela, ela vomitou, aspirou o próprio vômito, asfixiou e morreu. Essa é a minha teoria. E aí ele montou toda a situação em cima. Tudo que eu colhi de provas junto com a equipe, comprova isso. Mas a única pessoa que realmente sabe o que aconteceu é ele. E ele não tinha histórico de mau relacionamento com a menina? Com a criança? Não, com a criança não, mas era um cara que, assim, um cara frustrado pessoalmente, um cara que o pai era muito bem sucedido e ele era um bosta, sabe? Vinte e tantos anos, não fazia nem faculdade, não fazia nada da vida, morava num lugar merda, num lugar sujo, lixo, sabe? Tudo bagunçado, tudo jogado. Então, assim, a vida do cara era caótica, sabe? Mas eu tenho, assim, a minha convicção é que ele não queria matar ela, mas ela morreu em decorrência do que aconteceu. E ele não teve a hombridade de falar que foi um acidente. E cadê ele? Então, ele permaneceu preso por um bom tempo. Aí, ele impetrou um habeas corpus, eu acho que no STJ ou no STF, tipo assim, dezembro, vinte e tantos de dezembro de um ano aí, eu não lembro se foi 2018, 2019. Ele conseguiu sair com uma decisão monocrática, decisão de um juiz só. Eu não lembro agora de cabeça, tá? Mas ele saiu, ele ficou fora, tipo, umas duas semanas depois e voltou. Eu acho que hoje ele tá em Tremembé, que é o presídio das estrelas. Das estrelas, né? Que é tipo uma colônia de férias, assim. Eu acho que ele tá lá, mas eu não tenho certeza absoluta. Tá morando melhor hoje do que morava antes. Possivelmente.